Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lu Lamper e quero aproveitar para convidar vocês a conhecer meu site onde tem cursos maravilhosos, aulas, peças lindas. Não custa nada conhecer www.lulamper.com.br O link está aqui abaixo, só é clicar em mostrar mais que está lá o link do meu site. Tá ok? Então vamos fazer hoje essa peça. Eu falo sempre para vocês, olha, essa Lu é uma mãe porque vocês sabem que todas as peças que eu ensino as pessoas conseguem fazer, até as iniciantes. Eu tenho iniciantes no meu curso que estão mandando mensagem, estão postando, estão amando as aulas porque estão conseguindo fazer todas as peças. Tá bom? Então vamos fazer essa bolsa linda com zíper aqui, olha. Olha que maravilha, gente. Vamos lá começar então? A bolsa que nós vamos fazer, nós vamos usar esse molde que eu já tenho uma aula aqui. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dessa aula que eu ensino a fazer esse molde, para quem ainda não fez. Tá? Então vamos lá. Observe bem, como é que eu fiz aqui. Eu cortei desse mesmo tamanho, só não vou cortar a caixinha que está aqui, a caixinha de leite, tá? Vamos cortar desse mesmo tamanho. E o que eu fiz aqui? Eu simplesmente fiz esse detalhe aqui. Eu dobrei o molde. Deixa eu só medir para vocês. O tamanho dessa parte aqui. Eu cortei uma peça de 14 centímetros, porque aqui tem um centímetro que vai para a costura. Tá? De altura, que a largura é a mesma. E a outra peça eu cortei aqui, tá? Então observe que ficou do mesmo tamanho. Mas a peça que eu usei aqui de baixo, essa aqui tem 14 centímetros de altura, ok? Observe que é muito simples, tá aqui. Estou usando o tricoline e estruturei com a manta, tá? R1 e aqui em cima com nylon dublado. Porque essa peça aqui já é muito forte, tá? Essa peça aqui. E essa aqui é um tecido mais fino, apesar de ser o tricoline. Então nós vamos precisar de duas peças dessa de tecido principal. E duas para o forro. Vamos precisar também de uma peça dessa aqui para o bolso. Nós vamos colocar o bolso. Uma peça de... Trinta e seis... Deixa eu conferir. Isso. De trinta e seis centímetros por vinte e três de largura. É para o bolso, tá? Vamos precisar de duas alças. Essa alça aqui eu cortei. Deixa eu medir aqui para falar direitinho para vocês. Eu cortei sessenta e dois por doze de largura. E fiz aquele processo de dobra no meio, dobra laterais. E ela fica com três centímetros de largura. Aqui. Tá? Eu não vou nem falar porque esse processo, né, já... Todo mundo já conhece, tá? Duas alças. Vamos precisar de um zíper de metro número cinco. Quarenta e sete centímetros desse. E para o bolso. Vinte e um centímetros. E um cursor para esse aqui que eu ainda não coloquei, né? Vou só inserir depois. Vamos começar aqui pela alça. Por essa bolsa ter uma inclinação na parte de cima, aqui, nós vamos ter que ter um cuidado na hora de colocar... De posicionar essa alça. Então, o que nós vamos fazer aqui? Até cortei a outra. Observe que essa alça, ela tá retinha aqui. Vocês vão medir daqui... Tirar aqui, olha, um centímetro e meio daqui pra cá. Tirou esse centímetro e meio? Só é cortar, olha. Até essa pontinha aqui. Fica assim. Outro lado foi a mesma coisa, olha. Medir. Pra ficar melhor, pra vocês não se confundirem, cortou um lado, observe que o outro lado vai ter que ficar na mesma posição. Não pode cortar uma assim e a outra assim. Vai ficar na mesma posição, ó. Aí, corta também. Pronto. Então, vamos lá. Vamos começar pelo bolso. Tá meio ruimzinho de ver aqui, gente, que eu botei até... Mas eu vou explicar. Risquei com giz branco, com rosa, com verde. Mesmo assim, não aparece direito. Mas eu vou explicar pra vocês, vocês vão entender. Olha. Encontra o meio, aqui, tá? Dessa base pra cá, vocês vão medir 3 centímetros. Olha. Daqui pra cá, 3 centímetros. Deixa eu tentar fazer aqui de novo. Tá? Pronto. Acho que dá pra ver agora. Aqui, bota mais 3 centímetros também, só pra ter a base. E aqui, mais 3. Da base pra cá, tá? Aí, vamos medir. Olha, se aqui é o meio, eu quero medir aqui 19 centímetros. Se aqui é o meio, então, eu vou botar 9 centímetros e meio pro lado e 9 centímetros e meio pra outro. E vou riscar. É que eu já risquei, tá? Vou riscar. Aí, de onde eu risquei pra baixo, eu vou medir 1 centímetro e meio. E vou riscar novamente. Tá? E fechar as laterais. Ou melhor, daqui pra cá vai ter 19 centímetros e a largura de 1 centímetro e meio. Ok? Bom. Vamos que vamos. Aí, vamos fazer isso. Essa aqui é a parte da frente. É aonde? Não, essa aqui. Acho que essa aqui tá mais bonita. Eu vou medir, dessa base pra cá, 7 centímetros. Encontrei o meio, tá? Dessa base pra cá, 6 centímetros. Aqui. E vou posicionar aqui, essa parte do bolso. Meio com meio, que isso aqui é o meio. Olha, vou posicionar exatamente aqui. Tá? E vê se tá tudo bem posicionado. Pronto. E observem que eu tô colocando direito com direito, tá? Vou passar uma costura exatamente aonde eu marquei esses 19 centímetros por 1,5. E toda a volta. Vou passar uma costura. Vamos lá. Agora, nós vamos cortar bem aqui no meio. Quando chegar aqui, 1 centímetro, nós vamos fazer, olha. Dessa forma, tipo um triangulozinho, tá? E vamos cortar. Faz assim. Pronto. Olha como ficou. Assim, tá? Dos dois lados. Aí, vamos desvirar. Olha, esse bolso, eu quero deixar com essa partezinha aqui, pra dar um charme. Do tecido de dentro, aparecendo. Meio centímetro, assim, pra fora. Pra ficar bem bonitinho, tá? Pra combinar com essa parte de baixo. Uma boa ser estilosa, hein, gente? Eu vou agora passar a ferro, tá? Bem direitinho aqui. Arrumando bem essas partes aqui todas. Olha, e deixando com a partezinha assim aparecendo. Pra ficar, e vou colocar, vou passar bem, né? E vou posicionar já o, olha. Deixa eu ver pra onde é que eu abro, pra onde é que é pra cá. Eu vou posicionar ele aqui. Posiciono bem direitinho. Depois que passar, aferro. Olha, assim. Aqui. E vou passar uma costura bem rente aqui, olha. Na costura, nessa dobrinha aqui da costura. Em toda a volta, ok? Já posicionei o bolso. Já voltei essa parte, né, daqui. E fiz uma costura com zigue-zague. Tá? Ficou assim. Olha que lindo que ficou, gente. Tá? Isso aqui é um processo muito simples, né? Agora, vamos começar colocando... O zíper, posicionando o zíper. Deixa eu pegar aqui, ó. Meu pezinho, né? Pra zíper. Pronto. Aqui. Deixa eu posicionar, deixa eu ver aqui. Isso aqui vai ficar assim? É, vamos começar por aqui. Tá aqui o zíper. Vamos fazer isso. Olha, dessa base pra cá, eu medi dois centímetros e meio. Aqui, ó. Dessa base pra cá, eu medi dois centímetros e meio. Tá aqui, ó. Dois e meio. E todas as laterais, tá? Eu fiz. Nessa, na outra, inclusive no forro. Então, nós vamos começar posicionando o zíper. Observem aqui. Opa. É assim. Vou colocar o dentinho pra baixo. Tá? Porque vai ficar assim depois. E vou dobrar essa parte aqui pra cima. Assim, ó. Dobrei aqui. E vou posicionar aqui aonde eu marquei. Esses dois centímetros e meio. Essa pontinha. Cadê meu lápis? Essa pontinha da dobra vai ficar bem aqui aonde eu marquei os dois centímetros e meio, tá? Vou fazer isso, olha. E vou fazer isso aqui toda a volta. Vou passar uma costura de segurança. Quando chega aqui, nessa marcação dos dois centímetros e meio, eu faço isso aqui com o zíper. Olha. Assim. E vou prender porque a costura vai passar por aqui. E isso aqui vai ficar assim. Tá? Aí, eu vou fazer do outro lado. Como essa fica assim, né? Então, eu vou agora colocar do outro lado. Fazer a mesma coisa. Coloquem assim porque vocês estão vendo. Eu comecei desse lado e vou da mesma forma fazer aqui. Com os dentinhos pra baixo. Com os dentinhos pra baixo. Deixa eu só... Aqui, gente. Vou fazer isso, olha. Igual eu fiz no outro. Os dentinhos pra baixo. Os dentinhos estão pra baixo. Eu vou posicionar essa partezinha da dobra exatamente aqui. Assim. E vou prendendo... Meninas, um detalhe. Já ia esquecendo. Temos que posicionar a alça antes de fazer isso. Vamos lá. Começar por essa aqui. Pra colocar a alça, posicionar a alça aqui, eu encontrei o meio e medi daqui pra cá sete centímetros. Dessa base pra cá, ó. Medi sete centímetros. E aqui, daqui pra fora que vamos posicionar essa alça. Ela vai assim, ó. Então, observe a posição que eu tô colocando. O biquinho, esse biquinho, tá ficando pra fora. Tá? Pro lado de fora. Então, eu vou posicionar aqui. Vamos logo posicionar essas alças pra gente dar continuidade no zíper. Tá? Vamos lá. Então, posicionei as alças. Observe aqui a posição, tá? Que elas estão. Agora sim, nós vamos colocar o zíper. Vou passar uma costura de segurança. Eu posicionei as alças com a costura de segurança, tá? Agora eu vou costurar daqui, olha. Com a costurinha também de segurança. Até aqui. Como eu falei pra vocês, que eu vou dobrar aqui, olha. Dessa forma. E parar aqui a costura. Parar exatamente aqui nessa marcação. Aqui a mesma coisa, nesse outro lado. Mesma coisa. Olha, eu vou fazer. Tá? E vou parar aqui e fazer isso aqui também. Com a costurinha de segurança. Ok? Aí já, a gente já dá continuidade. Pronto. Já posicionei, passei a costurinha de segurança. Olha onde eu falei pra vocês, né? Que eu parei a costurinha aqui, ó. Bem aqui. Fiz dos dois lados assim, ó. Tá? Agora vamos fazer isso aqui. Vamos fechar toda ela, tá? Lateral. Aqui. Até aqui. Tá? Tá em toda essa parte. Nas laterais e aqui na parte de baixo. Depois que eu fizer, eu vou fazer essa costura. Quando eu acabar de fazer a costura, eu vou usar essa colinha de 5x5 que é a caixinha. A partir da costura, né? Eu sempre ensino, tá no meu canal. Isso aqui é muito simples. Eu vou riscar. Em toda essa parte. Tá? Eu vou costurar as laterais e vou mostrar pra vocês. Como faz isso aqui por causa das iniciantes. Tá bom? Então, costurei todas as laterais. Vim aqui e fechei toda. Aí, eu peguei essa colinha de 5x5 centímetros e fui colocando assim, olha. A partir da costura, eu fui marcando. Fiz em todos os lados. Tá? Agora, vamos fazer assim. Abri a costura. Ajeita bem, né? Pra não deixar a peça toda... De qualquer jeito. Eu coloco sempre um alfinetezinho, ver se sai no local. Olha, não tá saindo. Aí, eu vou, arrumo de novo. Eu coloco bem aonde tá a marcada aqui, olha. Pronto. Agora, saiu, ó. Aí, eu já aproveito e faço isso. Eu vou fazer assim do outro lado, a mesma coisa. Vou passar uma costura exatamente em cima desse risco. Vou cortar. Tá? Pronto. Já costurei. Olha, a mesma coisa eu fiz no forro. O que eu fiz aqui nessa, eu fiz no forro. Com um detalhe. No forro, na parte de baixo, eu deixei 12 centímetros na abertura. Pra desvirar a bolsa. Tá? Mas eu fiz a mesma coisa. Fechei todas as laterais. Fiz o fundo e fiz a caixinha. Tá? Agora, vamos desvirar. Olha, gente, como tá linda essa bolsa. Agora, vamos fazer isso aqui. Pra concluir a peça. Praticamente, né? Vamos colocar isso pra cá. Assim. Vamos prender isso aqui, ó. Porque a costura, se deixar de qualquer jeito, ela vai prender essa... E não pode prender. Que depois nós vamos até cortar isso aqui. Tomar cuidado depois, pra quando desvirar, não se furar, tá? Mas tem que fazer assim, ó. Prender ela pra cá. Prender o outro lado também. Que a costura vai passar por aqui, tá? Isso aqui tem que ficar soltinho assim mesmo. Então, nós vamos colocar tudo pra dentro. E vamos pegar o forro agora, olha. Vamos colocar direito com direito do forro. Vamos colocar assim. Pronto. Vamos juntando as laterais. Costurinha com costurinha, tá? Essa aqui, vocês vão abrir, olha. Assim. Tá? As laterais, tá? Tem que abrir. E coloca... Posiciona essa parte aqui. Abre. E posiciona aqui, olha. Costurinha com costurinha. Isso aqui vai pra dentro, tá, gente? Deixa eu só arrumar aqui pra mostrar pra vocês, tá? Pronto, olha. Costurinha com costurinha. Aí, vou colocar o alfinete. Aí, vou colocar o alfinete. Vou posicionando assim, olha. Tá? Bem certinho com o alfinete. Vou posicionar em toda essa volta, lembrando que aqui tem que colocar costurinha com costurinha nas laterais. Assim, ó. Assim, ó. Abrir as costuras. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Pronto, olha. Abre a costura aqui, ó. E coloca o alfinete. Tá? Pronto. Aí, eu vou passar uma costura aqui, agora, com o pezinho de zíper em toda a volta. Tá? Vou prender e passar um pezinho de zíper. Esse é muito simples também. Não tem por que alongar esse vídeo, tá? Então, já posicionei o zíper. Desvirei. Tá? E já rebati a costura em toda a volta. Tá? Ficou assim, ó. Toda a volta passei a costura. Olha como é que ficou isso aqui. Tá? Agora, vamos fazer. Essa forma. Colocar o cursor. Pronto. Agora, nós vamos ter que cortar isso aqui e colocar a trava do zíper. Vamos tirar aqui nove centímetros. Vamos cortar. Sempre faça isso aqui, ó. Pra não desfiar. Vamos usar essa faixinha aqui pra travar, né? Cinco de largura por quatro de altura. Olha. Os cinco a gente coloca pra cá. Coloca aqui, olha. Direito pra cima. Passa uma costura. Isso aqui é simples, né, gente? Desvira. Dobra as laterais aqui. Dobra aqui novamente. Dobra de novo e passa a costura. Tá bom? Pézinho de máquina, tá? Começa com retrocesso e vamos terminar com retrocesso. Gente, olha que bolsa linda que ficou. Simples e bonita. Tá aqui a travinha. Bolso. Bolso. Então, mais uma peça pronta. Obrigada pelo carinho de vocês. Lembrando que nós temos o grupo Lulamper Moldes. O link está aqui abaixo. E se inscreva no meu canal e peça uma participação nesse grupo que eu aprovo com muito prazer, tá? E obrigado por estarem compartilhando meus vídeos, deixando seus comentários. Muito obrigada, gente. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês.